A de estar no céu Quero estar contigo, matar-te de prazer Antes de não nascer, querer te ver Quero estar contigo, matar-te de prazer E aí eu acabo o dia, a noite se aproxima Chega a disca, olha-me em cima Abaixo o que é que eu acho, é hoje que a casa vai abaixo Aproximo não digo nada, ela sente-se galada Puxo no night, peço-lhes que a mazel pergunta primeiro Eu dou-lhe evento conversa, horas passa, noite dispersa Dou-lhe um beijo na cara e ela vice-versa Fico com o lunes e seu hot, verão e o shot Já me sinto bem quente e ela também o sente Vamos lá fora, baneirar a oportunidade de avançar Chego-lhe ao ouvido e conto-te um segredo Quero-me perder contigo até amanhã, amanhã bem cedo Não tenho os medo, segue o flow Ela responde, let's go, I don't want you to so Só falo no spot, em casa não boto até no meio da rua E pergunto, em minha casa ou na tua? Dá-me prazer, dá-me prazer, dá-me prazer Dá-me prazer, dá-me prazer, dá-me prazer O resto já sabes, não tá fechado a sete chaves O que sinto, ninguém sente, foi uma noite diferente Comentários passam à frente, sigo independentemente Faço o quanto posso e com quem quer, não desespero Quero dar-te prazer, deixa correr, ninguém pode contradizer E eu digo-te que é para sempre mais estente E eu tento, não te esqueças que eu ligo ao sentimento E não te esqueço com o tempo, não te esqueço com o tempo Quero todos os dias ouvir o que dizias ao teu lado enquanto vias Dar-te o prazer feliz, eu quero-te fazer estar contigo Até ao dia escurecer, até ao outro que estou a dizer Antes do amanhecer, queria-te ver Quero estar contigo, matar-te de prazer Antes do amanhecer, queria-te ver Quero estar contigo, matar-te de prazer Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti